O site da Revista Veja destaca Jantar de Dória, Moro e Mandetta Teve brinde e slogan O Brasil nos une Que desgraça! Confira essa história João Dória, Mandetta e Sérgio Moro Ficaram muito próximos Depois do jantar de quarta-feira O trio só deve anunciar algo Sobre 2022 Depois das prévias do PSDB Mas a noite teve até brinde com o slogan O Brasil nos une Quem diria, hein, Sérgio Moro? Você que era esperança da justiça brasileira Agora está politizado E olha que tempos atrás Dizia que não queria saber de política Que mudança! E João Dória Está com uma carinha De quem está gostando demais E o Brasil nos une